Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lego os Vingadores, galerinha. Bom galera, e hoje o que é que nós vamos fazer? Vou dizer para vocês, mas vocês já viram pelo título do vídeo, nós vamos ativar o nosso Red Brick, duas vezes né, que a gente conseguiu pegar no último vídeo lá, onde a gente pegou todos os colecionáveis da fase riscados da lista, então hoje nós vamos pegar, nós vamos ativar o Red Brick. Aqui eu estou em Manhattan, como vocês podem ver né, vocês já viram isso, e para a gente poder ativar isso galera, a gente tem que ir para o aeroporto aviões da Shield, para a gente conseguir chegar lá, a gente tem que subir, subir, pegar um personagem que voe e sair subindo aqui para a gente poder, ó ele já tá ali na frente, tá vendo? E a gente vai subindo, como ele fica em cima de Manhattan né, o aeroporto aviões, a gente consegue chegar nele voando, beleza Cruz? Então aí tá, vai, vai, aí ó, chegamos no aeroporto aviões, a gente chega aqui, aí desce nele, uau! Depois de chegar nele galera, a gente vai vir aqui, nesse elevador e vamos descer, porque a gente tem que ir lá na sala do colecionador, para a gente poder conseguir ativar esse Red Brick. Esse Red Brick eu peguei no último vídeo né, como eu já falei para vocês, então se você não sabe como pegar ele, vai lá no último vídeo, a playlist da série, o link da playlist da série, tá aqui na descrição, é o segundo link da descrição, só você clicar lá e você vai direto para a playlist, tem todos os vídeos do Lego, os Vingadores e também tem o último vídeo né, que é todos os colecionáveis da fase, riscados da lista, é lá onde a gente pega o Red Brick duas vezes, beleza galera? Então dá uma conferida lá, caso você não saiba como pegar seu Creuso, e também já lembrando a vocês, estão ligados aqui né, estão vendo o caminho que eu estou fazendo, então é o mesmo caminho que vocês tem que fazer, mas como eu estava falando, para lembrar galera aí, para deixar o like de vocês seus Creusos, porque o like é muito, 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 muito importante, então deixa esse gostei aí Creuso, porque isso ajuda demais o canal e a série, beleza? Bom galera, aqui é a sala do colecionador, como vocês podem ver, aqui na frente é onde a gente ativa o Red Brick, e aqui é onde a gente vê algumas coisas, vamos dar uma olhada aqui, bora com o computador acesso, aí, tá vendo aqui galera, riscados da lista, foi essa fase que a gente fez ó, aqui a gente não pegou essa fase, não fez nada, e essa daqui, foi a que a gente conseguiu pegar todos os colecionáveis, tudo, Red Brick, os Golden Bricks todos, Mini Kids, Stan Lee em Perigo, tudo, tudo, tudo a gente pegou, e tá lá no último vídeo que a gente fez, então, vamos lá ativar aqui, esse Red Brick duas vezes, ele é bastante caro galera, ele custa um milhão, atraidor de peças, aqui a gente também já desbloqueou, esse atraidor de peças galera, é, quando você, vamos dizer assim, termina o modo história, você já ganha ele, do nada, você não precisa mais fazer nada, entendeu? Aqui eu não peguei ele, nem nada, e ele apareceu para mim, então, ele se auto desbloqueia, o atraidor de peças, e aqui, é o peças, do x2 né, ou duas vezes, ele custa um milhão, é realmente caro, porém, é um caro que vale a pena, porque, todas as peças que você pegar, vai ser em dobro, né, então vamos aqui, já aqui ó, foi-se embora o melhor né, vamos pegar o atraidor de peças dois também, então tá os dois aí, o próximo é o quatro vezes, custa dois milhões, e a gente depois vai pegar ele, mas bom, depois de você comprar ele ali, você vai vir aqui no extras, aqui ó, traidor de peças, vamos ligar ele, aqui, que é o que a gente tinha, a gente não tinha ligado, e aqui o peças, duas vezes, tá desligado, a gente liga ele, e pronto, agora está ativado, tá vendo ali do lado esquerdo, abaixo de onde tá o Corvac, o ícone do Corvac, tá o x2, então quer dizer que qualquer peça que você pegar, vai valer mais duas vezes, se a peça é de 100, de 10, vai valer 20, se é de 100, vai valer 200, se é de mil, vai valer 2 mil, se é de 10 mil, vai valer 20 mil, e assim sucessivamente, tá vendo aqui ó, essas peças que a gente tá pegando, e a gente não, com atraidor de peças, a gente praticamente pega todas as peças que estão perto da gente, e a gente não precisa ir lá diretamente, só chegar perto, a gente já pega, então é muito bom, esses dois Red Bricks, de começo, e quando você pegar o quatro vezes, que você conseguir ativar ele, comprar tudo certinho, tem uma coisa muito boa, porque não vai aumentar quatro vezes, vai aumentar oito, porque vai ser dois, que a gente já tá ativado, que é isso agora, vezes quatro, que é o próximo que a gente vai pegar, né, então é oito vezes, então um que valia 10, vai valer 80, um que valia mil, vai valer 8 mil, um que valia 10 mil, vai valer 80 mil, então é muito, muito, muito bom, mesmo, você ativar todos esses Red Bricks, beleza, então já falei demais galera, é isso, quem gostou do vídeo, deixa o seu like favorito, quem não é inscrito no canal ainda, sinta-se completamente a vontade para se inscrever, beleza de creusos seus creusos, então nos vemos no próximo vídeo galerinha, valeu, e fui!